Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias, dessa vez para falar sobre os rankings do UFC que foram atualizados, falar sobre Leon Edwards que lutou contra o Nate Diaz na última edição agora do UFC, falar sobre o Dana White que acabou dizendo ali o que ele acha, sobre o que ele achou, né, sobre Davidson Figueiredo e Brendon Moreno, então vamos lá, né. Começando com o Leon Edwards, né, é uma notícia aqui que ele deu algumas declarações, eu vou ler o que ele disse e depois vou falar um pouco sobre o que rolou aí e o que muita gente está falando sobre essa luta, né. Basicamente o Leon Edwards começou dizendo isso aqui, foi um desempenho decente, a luta dele contra o Nate Diaz, né. Fiquei relaxado no último round e quase paguei o preço, mas tinha vontade de vencer, todos estão dando desculpas, eles sabem que eu sou o verdadeiro, eles sabem que eu sou o homem certo para disputar o título, eles estão reclamando, dando desculpas e dizendo que não mereço, então quem merece? Covington não merece, o Woodley se machucou e agora Covington merece uma chance pelo título? Eu não reclamei e aceitei a derrota, trabalhei duro para ter a sequência de nove vitórias, quem mais merece isso? Sinto que devo ser o próximo na disputa pelo título, são nove em sequência, não há mais ninguém que está fazendo o que eu estou fazendo, eu me ofereci para lutar contra todos, Shimaev, Diaz, Belal, e esses caras nem estão entre os dez primeiros, sou eu quem diz sim, todos estão se esquivando, esperando e reclamando, eu sou o único vencendo esses caras durões, eu sinto que mereço a próxima chance, com certeza. Bom, essas foram as declarações do Leon Edwards, quem acompanha lá o podcast do canal MMA Hoje, do Rafael, que eu faço os lives com ele aqui, gravo o podcast com ele de segunda-feira, então quem assiste lá, quem acompanha lá, viu a minha opinião sobre esse caso, eu vi muita gente no Instagram, Facebook, em um monte de lugar, comentando sobre o Leon Edwards, criticando a performance do Leon Edwards e etc, e eu vi um comentário no programa do Daniel Cormier, Daniel Cormier com o Ariel Hawane, e eu concordo muito com o Cormier, na verdade foi o que eu disse no podcast de ontem, antes de ter o programa até, antes de eu assistir o programa, que o Daniel Cormier acaba falando, o Leon Edwards venceu 24 minutos da luta, o Nate Diaz no último minuto ali, conseguiu um bom golpe, quase ganhou a luta e etc, e o que acontece? As pessoas acabam falando mais do Nate Diaz do que do Leon Edwards, e muita gente, inclusive, acabou criticando até a performance do Leon Edwards, sendo que segundo as próprias palavras do Daniel Cormier, o Leon Edwards estava vencendo a luta de forma tranquila, ele estava passeando ali na luta, até ele tomar aquele golpe e tontear, só que o Nate Diaz tem muitos fãs, e aquele golpe, aquele quase nocaute, aquela quase vitória, faz com que as pessoas falem ainda mais dele, principalmente porque foi no final da luta, então o Leon Edwards é um cara bem azarado, no final das contas, porque além dele não ter um público que gosta muito dele, não ter uma legião de fãs e tal, ele ainda toma aquele golpe, fica tonto, quase perde a luta ali, todo o domínio que ele teve quase vai por água abaixo, e aí as pessoas acabam falando do Nate Diaz e não dele, mas tendo o pé no chão, ignorando torcida para a Nate Diaz, esse tipo de coisa, a gente tem que concordar com ele, que é um fato que ele tem nove vitórias no cartel, então eu não consigo entender as pessoas que defenderam o Charles, disputaram o Charles Oliveira, disputaram o cinturão, porque tinha oito vitórias no cartel, e dizer que o Leon Edwards não merece, sendo que ele tem nove vitórias no cartel, o cara tem nove vitórias consecutivas, a última vez que ele foi derrotado, foi em 2015, justamente para o campeão Kamaru Usman, que foi na decisão, então assim, se esse cara não merece o cinturão, quem merece? Então do mesmo jeito que eu bati o pé, na época que estava todo mundo defendendo, todo mundo, a maioria, defendendo o Chael Sonnen, que o Sonnen estava falando mal do Charles, que o Charles não merecia o cinturão, que ele estava sendo burro de não sei o que, que eu vim aqui e defendi o Charles, eu vim aqui de novo e defendo agora o Leon Edwards, porque eu acho que o cara merece disputar o cinturão, o cara tem uma sequência de vitórias absurda, nove vitórias, desde 2016 ele só ganhou, então assim, é uma sequência maior até do que a do Charles, do Bronx, foi o que ele disse, ele realmente pediu luta, aceitou, né, luta com Shimaev, com Belal, enfim, com um monte de cara que às vezes nem era tão bem ranqueado, mas que jogaram para ele e ele acabou aceitando, ele venceu Nete Dias agora, já tinha vencido o Rafael dos Anjos, tinha vencido ali o Donald Roney, o Vicente Luke, então assim, venceu caras muito bons, o Gunnar Nelson, e aí querem dizer que porque ele dominou uma luta, 24 minutos, tomou um soco, quase foi nocauteado, pronto, ah, o cara não merece o cinturão, porque não sei o que, porra, não dá, né, então assim, eu até gosto do lutador, acho um bom lutador, o Leon Edwards, não é o cara que mais me empolga, ele como pessoa em si também, não acho nada demais, né, não é um cara que vende, não parece ser um cara muito simpático, então eu não tenho, assim, eu gosto bem mais do estilo de luta, das palhaçadas ali, do personagem do Nete Dias, do que do próprio Leon Edwards, mas o que é fato é fato, então não tem como dizer que o cara não merece o cinturão, enfim, o cara tem resultado, né, a gente tem que às vezes esquecer torcida, se o cara faz luta chata ou não, se o cara é simpático ou não, né, e se ater aos fatos, aos resultados, às lutas, se o cara ganhou ou se não ganhou, se nocauteou, se finaliza, enfim, se domina por mais tempo ou não, então, eu, como eu disse, né, dei minha opinião, depois eu vi a opinião do Cormier que é mais ou menos o que eu tinha falado, então, tá aí, né, eu concordo 200% com o Cormier, Leon Edwards estava dominando a luta, é compreensível que Nete Dias seja mais lembrado e ovacionado, porque ele tem mais torcida, mas a gente não pode esquecer da quantidade de vitórias em sequência e de que o Leon Edwards merece, sim, a disputa, enfim, já falei demais desse assunto, vamos para a próxima notícia, que é sobre o Dana White, falando de Davidson Figueiredo e Brandon Moreno, e a declaração que o Dana White deu foi a seguinte, vou ser muito honesto com você, indo para essa luta, eu não via como o Moreno venceria, Figueiredo é um selvagem e eu achei que a segunda luta seria muito diferente da primeira, e eu estava certo, mas estava errado, bom para ele, uma incrível performance essa noite, parecia que o Figueiredo não conseguia lutar, estava lento, Moreno fez tudo parecer fácil, e ele é o primeiro lutador nascido no México a ser campeão do UFC, e isso é muito bom para ele, tem sido um problema, o cara é um selvagem absoluto e ele não esteve nas duas últimas lutas, novamente, não quero tirar os méritos do Moreno, que esteve ótimo, bom, nessa segunda declaração, o Dana White estava falando sobre o problema do Davidson Figueiredo, de bater peso, ele teve um problema nítido nessa última luta, no meu vídeo de resultado, logo depois da luta, eu falei que a minha impressão é de que o peso dele não tinha sido batido da forma ideal, não só porque ele estava mal na pesagem, precisou usar toalha, se pesou no final e comemorou muito, mas isso eram algumas evidências de que alguma coisa não estava indo muito bem, mas na luta ficou nítido, que ele estava lento, estava fraco, estava sem atitude, estava desanimado, e aí eu dei minha percepção e logo depois, no dia seguinte, já saiu a entrevista do Davidson, dizendo que o processo de perda de peso dele não foi nada bom, e que ele realmente foi muito prejudicado, etc, então acabou confirmando o que aconteceu, e também foi a percepção do Dana White, então assim, não era difícil de perceber que o Davidson realmente estava mal, estava debilitado por conta da perda de peso, mas o Dana White também disse a mesma coisa que eu tinha falado no vídeo de resultado, sobre o Davidson estar mal ou não, etc, não tirar o mérito do Breno Moreno, de forma alguma, o Breno Moreno fez a parte dele, conseguiu fazer a perda de peso do jeito dele, conseguiu fazer o treino dele, e ganhou a luta, então isso, a gente reconhecer que o Davidson não estava bem, não perdeu o peso direito e tal, isso não pode de forma alguma ser interpretado, como você querer tirar o mérito do Breno Moreno, o Breno Moreno não tem nada a ver com isso, o processo de perda de peso faz parte da responsabilidade do atleta, então se o Davidson não perdeu o peso direito, ficou debilitado, isso não deixa de ser um erro dele, então não é uma desculpa, é uma desculpa porque eu perdi mal o peso e por isso que eu lutei mal, não, mas a perda de peso faz parte da sua preparação para a luta, então o lutador não é responsável só por subir e lutar, ele é responsável por todo o camp dele, pelo processo da perda de peso, enfim, por tudo, tudo o que envolve antes da luta, a luta e o pós-luta, é responsabilidade do atleta, então faz parte do erro dele, o erro não é só quando o cara está lutando, então se o cara não perdeu o peso direito, é um erro dele, que claro, pode ser da equipe ali, do nutricionista, do médico, do coach, de qualquer coisa, mas não deixa de ser responsabilidade do lutador, então estou falando isso por quê? Para deixar claro que o Breno Moreno tem totais méritos pela vitória dele, só para deixar o mais claro possível, e vamos para a próxima notícia que é sobre o Marlon Moraes, ele vai encarar o georgiano Merabe de Valichiville no UFC 266 no dia 25 de setembro, eu confesso, é uma luta interessante, eu gosto muito do Marlon Moraes, acho que é um dos lutadores que eu mais gosto de assistir, para mim é um dos caras mais completos, é um cara que tecnicamente é excelente, enfim, eu gosto muito, é um cara muito bom na minha visão, para mim poderia ter sido um campeão tranquilamente, aliás, pode ser sim um campeão, enfim, o Marlon é um cara que eu acho um lutador excepcional, e ele vai fazer essa luta com o Merabe, só que, o que eu queria falar sobre essa notícia, porque a notícia é só essa, que a luta foi casada lá para o dia 25 de setembro, mas o que eu queria falar, destacar aqui, é que o Marlon é o sexto do ranking agora, e o Merabe é o décimo, então assim, olhando o ranking, não parece ser uma luta muito atrativa para o Marlon, aí muita gente pode pensar, ah, mas deram o décimo justamente para ele conseguir vencer mais de boa, e se consolidar ali, ou às vezes quem sabe entrar para a quinta posição, só que o Merabe de Valichiville, não é um cara fácil, aí que está, ele vem com uma boa sequência de vitórias, e é um cara duríssimo, então, para mim o Merabe é um daqueles caras que está em décimo, mas que é uma posição meio fake, eu acho que ele é um cara muito bom, eu acho que ele poderia estar acima dessa posição, por exemplo, a gente olhar o Cody Garbrandt, que é um cara que não vem rendendo grandes coisas, o cara está em quinto, e o Merabe que vem em um ritmo muito bom e está em décimo, então, não estou dizendo que o Cody deveria estar em décimo, e o Merabe em quinto, mas enfim, o que eu quero dizer é que o ranking nem sempre reflete a realidade, então, para mim o Merabe de Valichiville é um falso décimo colocado, para mim ele é um pouco acima disso, quer dizer que o Marlon não é favorito, ou que ele não vai vencer? Não, eu acho que o Marlon é favorito, eu acho que ele deve vencer, mas o que eu quero deixar claro, é que é uma luta um pouco arriscada, não é uma luta tranquila, se você olhar o ranking e achar, ah, é o décimo, o Marlon vai vencer bem, tá pronto, pode ir de boa, relaxado, não, não pode, a gente já viu várias vezes isso acontecendo, um cara ali para trás do ranking, pegando um cara que está no top 5, ou quase no top 5, e quebrando a cara, então o Marlon precisa ir totalmente focado para essa luta, não é uma luta fácil, é uma luta arriscada, então ele precisa tomar cuidado, porque se perder, ele vai voltar mais ainda para trás, e aí o cinturão vai ficar cada vez mais distante, comenta aqui embaixo a sua opinião, ou sobre as atualizações, ou sobre as notícias, comenta o que você quiser, deixa o seu like também, que é muito importante, e claro, se inscreve e ativa o sininho, para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou, Tchau,